Aqui ó, quarta marcha, seguindo o ritmo do colega, o colega da frente dita o ritmo, se ele tá devagar, tu tem que ir devagar, se ele tá depressa, tu pode ir na velocidade da via. É nesse sentido que eu digo que quem tá na frente dita a velocidade e o comportamento de quem tá atrás, distância de segurança, ah Marcia, eu dou uma distância dessa, entrou a moto na minha frente, mas fique tranquilo que a moto entrou só pra se defender de alguma coisa, logo logo sai. Quem é o motociclista que fica andando atrás, no meio de dois carros, virando sanduíche? Logo, logo ele acha um jeitinho de sair, nem se preocupa. Ó, uma descidinha com curva, levanta o pé do acelerador, deixa o carro vir, tá engrenado, não deixa perder velocidade e retoma. Isso, maravilhoso, parabéns pra você, por essa seta querida, muitas felicidades, milhões de anos de vida, seta querida. Pensa no carro fazendo uma manobra daquela sem dar seta, hein, hein? Bate no fiofó do cara ali. Pessoal, dirigir é a coisa mais querida do mundo, é uma terapia, é uma alegria, é uma felicidade, é uma sensação de domínio sobre a máquina, sobre a lata. Olá, seu ciclista, tudo bem? Vai arrumar essa bagrela aí, ó, ó. Ciclista, carro, que pifou e onibão. Cuidado, treina, se a pessoa não treina, é empurrada pro trânsito, fica assustada, vira o volante de pressa, ou acerta o ciclista, ou o carro quebrado, ou vai acertar o busão. Cuidado. 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 Obrigado.